Este hotel foi construído na beira do lago. Particular A indica o assunto principal, sobre o que eu vou falar. Quando eu roteiro A, falando sobre este hotel, eu vou fazer uma afirmação sobre ele. Aí temos aqui a palavra Mizumi, que significa lago. Aqui, Mizumi, esse U aqui, ele acaba sendo prolongado. Mizumi, aí temos a partícula NO, porque logo depois temos a palavra HOTORI. Significa na beira, ao lado, nas bordas. Então, Mizumi no HOTORI, na beira do lago, ao lado do lago, próximo ao lado, nas bordas do lago. Aí temos aqui a partícula NI, vou voltar nela, mas aqui temos TATERARETE IMASA. O que nós temos aqui é um verbo na forma passiva. Temos um verbo em japonês, que é o verbo TATERU, que significa construir, construir um imóvel. Então, por exemplo, posso falar IEO, TATERU, que significa construir uma casa. A partícula O indica o que eu construo. A forma passiva, ela serve para você indicar que algo sofre a ação. Isso existe em português também. Então, construir ou ser construído. Eu construo uma casa. Ou então, a casa é construída por mim. Quando eu falo a casa é construída por mim, o foco está mais na casa. Ela sofreu a ação, ser construída. E o por mim é apenas um detalhe. É apenas para contextualizar. Agora, quando eu falo eu construí uma casa, o foco está em mim. Eu estou falando de mim. Estou falando de uma coisa que eu fiz. E o fato de eu... O que eu fiz? Eu construí e a casa é um detalhe para deixar a frase mais completa e específica. Vale a pena você... Eu não vou entrar em detalhes de como passar todos os verbos para a forma passiva daqui. Afinal, isso varia de acordo com a terminação dele. Vale a pena você estudar esse assunto. É muito usado na língua japonesa. Mas só como alguns exemplos, tem o verbo YOMU, que significa ler. Eu posso falar YOMARERU, que significa ser lido. Ou então, NOMU, que significa beber. Eu posso falar NOMARERU, que significa ser bebido. Ah, quando que eu usaria esse caso? Bom, se eu quiser falar, por exemplo, a água que estava aqui foi bebida por alguém. Posso falar. Então, o foco está naquela coisa que foi bebida. E assim por diante. Então, o verbo TATERU, na forma passiva, ele vira TATERARERU. Que significa... TATERARERU. Que significa ser construído. Aí, normalmente, nos verbos da forma passiva, a gente coloca ou como tópico principal, com a partícula A, ou com a partícula H, aquele que sofreu a ação. Então, quando o roteiro A, falando sobre esse hotel, TATERARETEIVAS. Vou deixar dessa forma aqui. TATERARERU. Ele é construído. Então, falando sobre o hotel, ele é construído. Ele sofreu a ação da construção. Isso é a forma passiva. Uma vez entendido isso, o verbo na forma passiva, TATERARERU, ele está na estrutura ou no padrão TEIRU. Que é quando a gente passa um verbo para a forma T. Todo verbo tem uma forma T, vale a pena você estudar e aprender como funciona. Mas o verbo IRU, que significa estar, existir. Ele dá a ideia de que a ação acontece por um período de tempo. É semelhante, normalmente, a gente pode até traduzir, na maioria das vezes, como está acontecendo tal ação. Por exemplo, YOMU significa ler, que eu mostrei ali para você. A forma T do verbo YOMU é YONDE. E aí, se eu colocar YONDEIRU, eu posso entender como está lendo. Então, a ação está acontecendo. Mas isso engloba também um período longo de tempo. No sentido de a casa está construída. Ou o hotel está construído. E é nessa forma que ele está aqui. Taterarete, construído, imasu, está. Taterarete imasu, está construído. Aí, a única outra coisa que aconteceu aqui, que eu ensinei para você a estrutura TEIRU. Só que esse IRU, ele é um verbo, normalmente, ele pode ser conjugado. Então, ele está aqui na forma masu. A forma masu, em geral, é você pegar o verbo no modo padrão dele, na forma de dicionário, e deixar numa linguagem mais formal. Ele deixa a forma masu, deixa a frase mais formal. Então, para finalizar, KONOHOTERU A, este hotel, Mizumi no HOTORI-ni, na beira do lago, Taterarete imasu, está construído. Ou foi construído, ele está lá agora. Ok? Lição dessa aula. Forma passiva. Vale a pena você aprender a forma passiva, porque é bastante usado na língua japonesa.